Estamos presos galera I need help here Caramba, só tem essa saída aí mano Bora levantar de novo, bora levantar de novo Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Meu nome é Patrick Rocha, mais conhecido como Proxy Se você não me conhece, já deixa aquele like Se inscreve no canal, tamo junto demais Segue lá no Instagram, arroba Proxy E venha acompanhando mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês Como é que foi minha experiência chegando lá nos Estados Unidos Lá em Atlanta Pra quem não assistiu o vídeo passado O dia da minha viagem pros Estados Unidos tem aí no canal É o vídeo passado Assiste aí que vocês vão entender muito mais A continuidade seria, entre aspas, esse vídeo Mas eu vou contar pra vocês como é que foi minha experiência Chegando lá em Atlanta Porque eu só iria pra Miami à noite Esse voo pra Atlanta era uma conexão E eu cheguei muito cedo lá, cheguei lá Se eu não me engano, 7 horas da manhã Bem cedo Eu vou mostrar eu saindo aqui do aeroporto pra vocês Nesse momento eu tinha acabado de sair do aeroporto E tava indo em direção aos shuttles Que são os ônibus que eles tem conexão com o hotel que você vai ficar E aí perto do aeroporto tem vários hotéis Que você acha o teu ônibuzinho certo Que fica escrito lá o nome do hotel E aí, de graça, você pega esse ônibus e vai até o seu hotel Aí eu fiquei lá no banco esperando o shuttle certo chegar E quando a gente tinha acabado de chegar lá na verdade Mano, o shuttle tava saindo, velho Aí o shuttle tava saindo A gente teve que esperar ele ir lá no hotel Que a gente ia ficar e voltar A gente aguardou uns 10 minutos Porque o hotel não era muito longe O shuttle fui O shuttle fui O shuttle fui Cara, a primeira vez que eu pego o avião E... Cara, achei muito foda Sensação muito boa Tipo, aquele lá em cima Dá pra você achar que Dá pra passar mal Vé, essa hora aí eu tava lá no ônibus Tranquilaço Consegui pegar um takezinho do avião passando ali por cima A gente tava em volta do aeroporto ainda Essa hora saindo Então, obviamente, os aviões estavam muito perto da gente Só não consegui filmar do lado de fora Por causa da janela A janela era adesivada Então eu não conseguia filmar do lado de fora Chegando lá no hotel A gente confirmou a nossa reserva Fizemos o nosso check-in E aí subimos lá pro parque Chegamos aqui no quarto Acabei de chegar aqui no hotel Qual é o nome do hotel? Merritt Merritt? Yeah Merritt Merritt É isso aí, ó Não, e essa aqui é a visão que a gente tem aqui do hotel Quanto é que é a diária aí? Cara, se fosse pagar aí hoje em dia em reais Isso aí é por volta de 800 ou 900 reais a diária Sério? 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 Senta de conto na diária Mas pega a visão Hoteleirinha aqui, né? Não, olha Não Hoteleira aqui, né? Hoteleira aqui, né? Conserve, né? Quiselas de hotelaria no Brasil aí, né? Tem uns... Os conexos, né, filho? Olha a visão, galera Olha a visão desse... Desse naipão Piscininha lá embaixo Estacionamento Televisãozinho Acabamos de comer aqui, tava cheio de fome Batatinha Hamburguer A gente comeu Pepsizinha Aqui as camas Já tá uma bagunça aqui já Nem sei se eu vou descer com a minha pochete Se nem que tem aqui dentro Anterregador Aí tem essa parte aqui, ó Que isso? Tua camisa brilha, filho Ah, essa porta aqui, ó Pesa uns 50kg, filho Porta... Porta de 50kg Banheirinho, calma aí, calma aí Vai brincando Maneirassa Porta de 50kg Vambora então Quieto, o cartão... O cartão tá aí, né? Tá bem Eu tenho que ter cartão, hein? Meu cartão tá lá em cima da mesa Ah, aqui tá mó frio aqui Corre aqui, pai Muita visão A gente pegou a lua, hein? Galera, lá, ó Vou tentar filmar um pouco mais pra vocês Lá é o aeroporto Deixar claro que quem manda aqui é delta, né? Quem manda aqui é delta, tá? Galera Um detalhe que eu tinha esquecido de falar antes É que a gente tava cheio de fome E a gente tinha que comer alguma coisa Então Antes de eu pegar a câmera A gente pediu um hambúrguer lá embaixo Lá da recepção lá do Merit Porque lá embaixo também tem A cozinha Tem tudo certinho Tem um restaurante lá embaixo Eu ainda vou mostrar aí pra vocês Vocês vão ver tudo que tem lá embaixo Agora Porque eu tô descendo aqui No elevador Eu tava percebendo aqui que esse vídeo tá muito da hora, mano É bem legal que eu consigo lembrar dos momentos Aquele corredor ali Era muito frio Aquela hora que eu saí correndo ali Tava muito frio, mano Nessa hora E agora que eu tô descendo aqui no elevador Vocês vão ver a parte de baixo Os computadores aqui Os computadores aqui Isso aqui pode chegar e usar? Nós não somos nada, né? Ah, é Legal Olha isso, galera Tudo organizadinho Tudo maneiro Achei show Aqui volta Isso aqui é muito grande Galera Olha essa parte aqui Aí, olha essa piscininha, mano Piscininha, amor Academiazinha tá ali em cima Beleza Que isso Tem uma partezinha aqui também de... Sei lá, tem onde... Pega a mesma soleira Pega Caraca, tá mó calorzão em Atlanta, velho Mó calorzão em Atlanta Como é que é? Caralho, tá mó calor, velho Tá mó calorzão Tá mó calorzão Dá pra dar um mergulho Vou dar um mergulho Vou dar um mergulho Tipo assim, tá ventando muito Tá ventando muito Mas é vento quente, sabe qual é? Aí tem vários quartos aqui Esse hotel tem 819 quartos E ainda tem essa parte aqui Tem mais quartos Nossa, pega essa prisão aqui Internet pega aqui não Oi? Internet não pega não Trash on Tá mó calorzão Não tem como não Pera Tem até um... Que isso, que isso? Que isso aqui é? Tá aceso? Tá aceso, mano Caralho, a larira tá acesa Olha isso Maneiro Beleza Agora eu tô com mó calorzão A mala não tá aqui A mala que tá com minhas bermudas Pra tirar... Pra tirar essa calça aqui, cara E colocar a bermuda Porque minha mala... O que acontece? A gente fez prank sol aqui em Atlanta Então... A gente vai lá no aeroporto E viemos pra um hotel Ah, já ia dar uma de brasileiro, mano Já ia sentar aqui Já ia dar uma de brasileiro Ia sentar aqui, mano Esse aqui deve ser mó resim Puto, senta aqui Fica tranquilão daqui, ó Pô, vai ficar jogando uma cartinha Acabou, filho Pô, você é doido Ó, fracão Ó, fracão Vida aí, ó Ai, mó vontade de pular nessa piscina De calça 819 quartos nesse hotel, mano Esses hotéis da Merit Eles dizem que é um dos maiores hotéis que existem Olha o tamanho disso, mano É muito grande É absurdo Vocês podem perceber que lá fora tava muito calor Lá em cima tava muito frio Eu vi que dava pra entrar na piscina Apesar que tava ventando muito Só que eu não tinha ido de bermuda, mano Só fui com uma calça A gente ficou um tempinho ali conversando Tava muito abafado E o vento realmente era bem quente Só que na hora de voltar A gente não conseguiu passar pelaquela mesma porta que a gente entrou A gente bateu o cartãozinho de acesso A tag, né Do hotel A gente bateu a tag lá E não tava funcionando Então a gente deu a volta Fomos ali do outro lado E nada E aí vocês vão ver o que aconteceu agora Pera, a gente não conseguiu voltar Pelaquela porta lá A principal que a gente entrou Ai, nego deve estar olhando lá de dentro É porque aqui o vidro é fumê, né Não tem como ver lá dentro Mas nego devia estar olhando lá de dentro A gente tentando abrir a porta E todo mundo rindo Tem que ser aqueles dois brasileiros lá da Suburbana Tentando abrir a porta ali Tem porta ali Ai, tem porta ali Tem porta ali Vem aí, vem Beleza Beleza, estamos presos Do lado de fora agora Tenta aí, tenta aí Cara, eu consigo não, mano Eu consigo não, mano Tô errando muito aqui, mano Ai, tá piscando Ficou piscando ali, mano Cara, eu quero dar um pulo aqui, mano Nessa piscina Beleza Caraca, mano Qual é, merda? Cai agora, ferrou, mano Ali Só tem ali agora Caralho, só tem ali agora pra passar por fora Passou por baixo? É, mas caralho Ficou preso aqui fora, mano Ali Só tem aquela passagem agora Olha ali Só se for Só se for nadando Caralho, a gente não consegue abrir a porta, mano Pra entrar no hotel de novo Caraca, o que a gente faz, cara? Vê se vai piscar Vê se vai piscar Ó Vou até ficar longe aqui, mano Que é passar vergonha Vê se tem alguém lá dentro Ficamos presos, mano Ficamos presos, galera I need help here Caralho, só tem essa saída aí, mano Bora tentar de novo Bora tentar de novo Não é possível Pô, a mulher saiu por aí, cara Ela saiu por aí, cara Não, ela entrou por aí também Ela saiu por aqui? Aham Entra aí mais uma vez Não é possível Tem ninguém aí dentro, não? Não Só lá, não Lá embaixo Calma aí, deixa eu ver Calma, espera, espera Estou todo vermelho Já era Bateu o nosso chequinho Calma aí, então O que a gente vai fazer? Acabou Aqui não tem nenhum gasfone, não? Aqui não tem nenhum gasfone, não? Parece que não Não sei Caraca, mano Como preso Que desiligância Eu acho que aqui é o estacionamento Na real, o estacionamento é pra lá Lá na esquerda Agora que eu lembrei Que eu vi lá de cima Aqui não é nada Ô, a cobra aí, ó Ah, aqui é as quadras O estacionamento é lá Pra aquele lado de lá A gente ficou lá fora Uns 30 minutos Tentando entrar Pra vocês terem noção A gente tava quase usando Seguro de vida Seguro de vida Ele era pro seguro de vida E falava Tinha uma empresa Tinha até o medo Só tinha essa solução, mano Não tinha contato Ninguém saía mais A gente ficou ali O maior tempão E ninguém aparecia Pra ajudar a gente Ninguém saía Tava indo pra todo canto E não tinha ninguém Ninguém Dois mil anos depois Conseguimos abrir aqui, ó Olá Rádio Um ano de lobby Ah, straight Oh, thank you Uh-huh Are we doing order? Ok, eu vou chamar a segurança Oh, ok To come in? Yeah Oh, ok Eu vou deixar a segurança know Thank you Alright Agora vocês vão me perguntar o que eu fiz depois disso. Eu voltei lá pra cima do hotel, fiquei lá em cima escutando música um tempinho, fiquei falando com a minha família lá de cima, porque a gente tinha acabado de chegar, era bem cedo, então depois de ter comido, depois de ter conhecido aquela parte lá embaixo do hotel Merit, achei bem da hora, achei bem legal, e depois de ter ficado 30 minutos preso lá fora, mano, vocês não vão acreditar, como eu já estava gravando desde lá do Brasil, minha câmera estava descarregando, e eu já sabia disso quando eu cheguei lá no hotel Merit, e aí eu tentei ainda fazer, terminar esse vídeo, e não estava... terminar esse vídeo, e acabou que... e acabou que... não... e mano, quando eu subi, que eu fiquei de boa, eu falei, vou colocar a bateria da câmera pra carregar agora, e aí eu olhei a tomada e quando eu vi a minha bateria, mano... e aí quando eu fui botar a bateria pra carregar, as tomadas, elas eram tudo se enquadradinha, então, como eu comprei minha câmera aqui no Brasil, a entrada dela é aquela redondinha, precisava de um adaptador pra colocar a câmera pra carregar, acabou que eu não tinha esse adaptador e não tinha ali perto de jeito nenhum, eu não iria encontrar um adaptador ali por perto, então eu pensei em dormir um pouco, porque eu estava muito cansado, tinha acabado de chegar... tinha acabado de chegar do Brasil, mano, horas e horas de viagem, apesar que eu dormi um pouco no avião, dormi um pouco ali, foi o quê? Dormi umas 4 horinhas, se eu não me engano, e à tarde eu lembro que eu acordei, a gente pegou um Uber lá na entrada do Merit, a gente foi até a Best Buy mais perto, a gente tava procurando o Walmart, mas o Walmart era muito longe, acabou que a gente foi pra Best Buy mais perto, e aí chegamos lá na Best Buy, fui procurar a minha câmera, eu precisava de urgência, a minha câmera e o celular, eu queria muito tá gravando tudo pra vocês, essa câmera que eu tava usando, ela era até boa pra gravar, mas ela pegava muito vento, lá ventava muito, aí eu falei, não, eu preciso da câmera urgente e preciso do celular urgente, eram as duas coisas que eu já fui daqui do Brasil pensando em comprar mesmo, entendeu, pra eu fazer isso, gravar e tirar bastante foto, e essas coisas do tipo. Cheguei lá na Best Buy, achei a câmera que eu queria, mas tava muito caro, mano, em relação ao preço que eu vi na internet, estava muito caro, e aí acabou que eu não comprei a câmera lá, mas eu fiquei um tempo, pão, conversando com o vendedor, porque eu tava empolgado, né, era o meu primeiro dia lá nos Estados Unidos, então eu tava bem empolgado, queria muito conversar em inglês, fiquei conversando em inglês há um tempo, perguntando da câmera e tal, das configurações, e se tinha outra câmera parecida com essa, e aí acabou que ele foi lá dentro, buscou e tal, e não tinha, procurei o adaptador, mas também não encontrei lá na Best Buy, queria procurar só lá no Walmart, só que o Walmart ficava muito longe lá do hotel, e a gente já iria pra Miami à noite, às 10 horas. Logo assim que a gente saiu da Best Buy, a gente ficou andando um tempão lá pela cidade, lá por Atlanta, e a gente conseguiu ver bastante coisa, indo lá pro Best Buy, a gente conseguiu ver downtown Atlanta, a gente conseguiu ver bastante prédios, e lá é bem assim, de longe, você consegue ver os prédios tudo certinho, e tudo se encaixa, muito show, a gente tava numa pista, tava indo retinho assim, em direção à cidade, depois a gente virou e foi lá pro Best Buy, e outra coisa, a gente ainda não tinha o chip lá dos Estados Unidos, a gente saiu correndo pra comprar, a gente passou na T-Mobile, compramos o chip, tudo certinho, com planos de internet, e aí ficou tranquilo de internet, a gente já tinha, não precisava mais usar o Wi-Fi lá do hotel, porque a gente tava usando o dia inteiro só o Wi-Fi, e às vezes ele tava dando problema, aí eu lembro que a gente tinha que descer lá na recepção, e aí ajeitar, colocar outro Wi-Fi, e aí o problema era deles, nossa, um tempão desenrolando sobre o Wi-Fi lá também, porque a gente tava sem contato, a não ser o Wi-Fi, voltando lá pro Merit, já era um pouco tarde, já era umas 7 horas, se eu não me engano, 6 horas, ficamos lá até umas 8, e aí de 8 horas a gente já partiu lá pro aeroporto de novo, e aí fomos direto pra Miami. Essa foi a minha primeira vez lá nos Estados Unidos, assim que eu cheguei, logo assim que eu cheguei, esse vídeo aí, essas cenas que vocês viram, foi assim que eu cheguei lá nos Estados Unidos, tive que pausar esse vídeo aqui umas 3 vezes, que eu fiquei rindo pra caraca, chegamos umas 2 horas assim no aeroporto, antes, pra chegar bem tranquilo, sem pressa, sem nada, ficamos lá aguardando, e aí chegou a hora do voo, fomos pra Miami, finalmente chegando em Miami, mano, cheguei lá em Miami, vocês não sabem o que aconteceu, velho, a gente pediu um Uber, colocamos o endereço, meu amigo tava com o endereço da casa lá, tudo tranquilo, pronto pra gente ir, colocamos no Uber, galera, vocês não vão acreditar. E aí no final das contas a gente teve que pagar 110 dólares de Uber, porque a gente se perdeu em Miami, a gente se perdeu em Miami, ficamos presos, no primeiro dia dos Estados Unidos, ficamos presos lá fora do hotel, pagamos 110 dólares de Uber no primeiro dia, e aí quando a gente chegou lá, a gente ficou meia hora pra entrar na casa, meia hora não, uma hora pra entrar na casa, a gente ficou um tempão esperando lá fora, esperando a mulher liberar, porque era tarde da noite já, pra vocês terem noção, era muito tarde já, 3, 4 da manhã já, e a gente ficou lá esperando abrir a porta, finalmente chegamos em Miami. Galera, finalizando mais um vídeo aqui pra vocês, tamo junto demais, não esquece de deixar aquele like, o like é muito importante, vai me ajudar demais, se vocês quiserem que continuem contando as histórias de chegadas lá nos Estados Unidos, comenta aí, coloca aí nos comentários, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha esse vídeo, mano, tamo junto demais, até o próximo vídeo, valeu!